Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo e vamos aos destaques desta segunda-feira. Nos pênaltis, a Asoeva de Venâncio Aires garante vaga e vai disputar pela primeira vez as semifinais da Liga Nacional de Futsal. Curitibano fica com o título do torneio sul-brasileiro de polo aquático. Inter perde mais uma no Brasileirão e volta a ficar na zona de rebaixamento. Definidos os semifinalistas da Liga Nacional de Futsal, Asoeva de Venâncio Aires é o único representante gaúcho. Foram definidos no domingo os confrontos da fase semifinal da Liga Nacional de Futsal. O único representante do estado ainda vivo, Asoeva vai enfrentar o Corinthians, que eliminou o Atlântico de Erechim. Os paulistas venceram por 7 a 2. A vaga do time de Venâncio foi sofrida. Depois de perderem em casa por 3 a 2, só a vitória interessava. E conseguiu fazer 2 a 1 no tempo normal. A prorrogação 0 a 0. E na decisão por pênaltis ganhou por 5 a 4, com o goleiro Quinzinho, defendendo a última cobrança. O primeiro jogo entre Asoeva e Corinthians vai ser no dia 14, em Venâncio. E no outro duelo decisivo jogam Copa Gril do Paraná e Magnus de São Paulo. E Santa Cruz do Sul organizou a sétima edição do Festival da Primavera de Patinação. Acompanhe na reportagem dos nossos parceiros da Gazeta do Sul. O Festival da Primavera é um evento para integrar os patinadores através de danças em grupo, duplas, individuais. E de forma festiva, porque normalmente os nossos patinadores passam o ano competindo. E aí é uma maneira deles poderem extravasar. Foi muito legal que a gente conseguiu reunir 200 patinadores. Bom, eu comecei a patinação desde os meus 9 aninhos. Desde pequena tinha uma atividade como atividade extracurricular no meu colégio. E eu sempre gostei, sempre me chamou a atenção. E eu acho muito importante para incentivar essa nova geração de atletas. Porque são elas o futuro da patinação. Eu comecei quando eu estava no segundo ano. Eu não sei direito o ano, mas agora eu estou no quinto. Então faz um pouquinho de tempo já. Bom, é muito legal a sensação de estar patinando. E o vento caindo na tua cara é muito legal. E eu estou começando meu décimo ano. Como eu já estou começando a patinar faz 10 anos. A patinação significa muito para mim. Porque ela me dá uma energia muito forte e é muito legal. Curtia. Super empolgadas as meninas. E a terceira etapa do torneio Sul Brasileiro Adulto de Polo Aquático foi disputada neste final de semana em Porto Alegre. O clube curitibano ficou com o título. Seis equipes disputaram o torneio Sul Brasileiro no Grêmio Náutico União. De Porto Alegre, os times A e B do Polo Sul. O curitibano do Paraná também contou com dupla representação na capital gaúcha. O Olímpia do Uruguai aceitou o convite. E a Associação de Polo Aquático de Florianópolis veio com atletas que treinavam na Universidade Federal de Santa Catarina. Mulheres puderam ser escaladas. Já que a competição seguiu o regulamento diferente daquele utilizado nos eventos organizados pela Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. A gente abre essa possibilidade da questão de homens e mulheres participarem porque realmente a intenção é a promoção. Então quanto mais gente participando, para nós é o nosso interesse. O polo aquático é praticado desde o início do século passado no Brasil. Cada partida tem quatro tempos de sete minutos. A bola deve ser conduzida apenas com uma das mãos na busca do gol adversário. Ela não pode afundar. Dois árbitros apitam um confronto. Cada falta é cobrada no local onde acontece. E deste cone em diante são assinalados os pênaltis. Tiros de canto ocorrem quando o goleiro espalma para a linha de fundo. O Brasil obteve oitavo lugar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Um dos fatores para este desempenho na modalidade foi a naturalização de atletas estrangeiros. O que merece algumas ressalvas dos praticantes do esporte. Pelo objetivo que a Confederação traçou, de realmente ter uma equipe forte, que fosse para uma disputa de igual para igual com as melhores equipes do mundo, eles agiram dentro desse objetivo. Que eu particularmente não concordo muito quando olha para o desenvolvimento da modalidade como um todo no Brasil. Então a gente precisa de mais incentivos como campeonatos esses aqui. Mais promoção e divulgação da modalidade. E nesse ponto, para o objetivo que a Confederação traçou, realmente não foi contemplado. E o final de semana definiu os campeões das copinhas que vão disputar a Supercopa Gaúcha de futebol. Veja na reportagem do jornal Bom Dia de Erechim. O domingo, o último jogo e que encerrou a fase decisiva. Ipiranga e Caxias disputaram o título e a vaga da região norte na final da Copa Laripinto de Farias, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. O Ipiranga entrou em campo classificado e também precisando apenas de um empate para ficar com o título. O drama estava mesmo do lado do Caxias, que além da vitória para ser campeão, precisava vencer a equipe de Erechim para continuar na competição. E não é que eles conseguiram? Os donos da casa, que tinham a vantagem, abriram o placar aos três minutos com um gol de Túlio Renan. Três minutos depois, o árbitro Perterson Regert, em um lance duvidoso, marcou o pênalti para a equipe da Serra, que foi convertido por Léo Mineiro. A virada da equipe de Caxias veio aos 15 minutos, com Diego Miranda. Mesmo com um a menos, a equipe de Erechim seguiu pressionando, e aos 35 minutos, Maicon recebeu a bola dentro da área adversária, fez o pivô sobre o zagueiro e concluiu com precisão, deixando o placar igual novamente. Mas a equipe Grenat queria o título e a vaga, e aos 46 minutos, Diego Miranda voltou a marcar Caxias 3 e Ipiranga 2. A equipe da Serra comemorou o título com o único torcedor do Caxias, que veio a Erechim acompanhar a partida. Viu lá, o pessoal tocou meio que, olha quantos torcedores nossos tínhamos aí hoje. É uma pena não ter vindo nosso torcedor hoje para comemorar. Mas é assim, feliz por mais uma conquista. No sábado, em Alvorada, no estádio Morada dos Quero Queros, a equipe B do Internacional de Porto Alegre disputou a final da Copa José Luiz Barreto, com o Grêmio Bagé, em uma partida que teve os seus portões fechados, Com a vantagem do empate, o Inter B conquistou a vitória aos 38 minutos do segundo tempo, em um lance feito por Júnior, que cruzou da direita para André, que aproveitou para balançar a rede e fazer o único gol e aquele do título. Pela Copa Caçapava, São José e Novo Hamburgo disputaram a taça e a vaga da região sul, no estádio Passo da Areia, em Porto Alegre. Nas pedalidades máximas, melhor para a equipe da capital. Destaque para o goleiro Fábio, do Zequinha, que pegou os três pênaltis batidos pelo Novo Hamburgo. Os confrontos entre os melhores colocados serão decididos nesta semana, através de um sorteio na sede da Federação Gaúcha de Futebol. Pela Série B do Brasileiro, no sábado, o Brasil de Pelotas derrotou o vice-líder Vasco da Gama por 2 a 1, no Bento Freitas. O Chavante subiu para a décima colocação com 49 pontos, sete distante da luta pela vaga para a primeira divisão. E na Série A, o Inter volta a ficar na zona de rebaixamento. Derrota para o Palmeiras aumenta o desespero dos colorados. A derrota por 1 a 0 para o Palmeiras no domingo à tarde, em São Paulo, fez o Inter retornar para a zona de rebaixamento. Faltando quatro partidas para o fim do campeonato, a situação do Inter fica cada vez mais complicada. O único gol do jogo foi marcado aos 16 minutos. Thiago Santos cabeceou para dentro da área e Cleiton Xavier desviou para fazer 1 a 0. Com o resultado, o clube caiu para o 17º lugar com 38 pontos, um a menos do que o Vitória. O Inter só volta a jogar no dia 17, quando recebe a Ponte Preta no Beira-Rio. Completando a 34ª rodada do Brasileirão, o Grêmio recebe o esporte na Arena. A partida começa às 8 horas da noite. A gente vai a um rápido intervalo e já volta. Nós falamos agora sobre a prova da Fórmula Truck, que aconteceu neste domingo, dia 6, na cidade gaúcha de Guaporé. Sobre isso, eu converso com o piloto Regis Boeste. Tudo bem, Regis? Prazer em te receber aqui. Tudo bom, Clarissa. Como é que foi a prova? Como é que foi o teu desempenho? Houve um problema no teu caminhão, não é isso? Isso, isso. A prova, a gente teve um problema na tomada de tempo já, problema de freios. E aí freou uma roda, outra não. Acabei ultrapassando a velocidade do radar, que é em meio ao radar. Larguei lá de 14º e vim recuperando. No meio da corrida, deu um problema de óleo lubrificante do meu caminhão. Começou a soltar no pneu traseiro. E aí veio ficar distracionando e patinando. E aí acabei perdendo algumas posições, mas conseguindo completar a corrida e ainda marcar pontos para o campeonato, que é importante terminar na décima posição do campeonato. Ficou entre os 10, né? Apesar de todo esse imprevisto que te colocou bem, né? Considerando o que aconteceu. Com certeza. E como é que foi a movimentação de público? Guaporé é sempre muito gostoso. Guaporé é lota. Então é um local que sempre tem muita gente, muito público acampado. É difícil dormir dentro do autódromo, porque de noite o som é muito forte. Então a gente estava dormindo dentro do autódromo. Fica difícil, mas é gostoso. É um público fiel que vai na Fórmula Truck. É um público fiel, lotando arquibancada. É muita gente, os acampamentos são muito bonitos. Então é muito gostoso. Guaporé é uma sensação diferenciada do evento em todo. Estar em Guaporé, em todas as etapas, é diferente de Guaporé. É muito bom. A temporada está acabando. A última etapa é agora em Londrina, em dezembro. Isso, de alegria. Qual é a avaliação que tu faz dessa temporada da Fórmula Truck? E como é que tu acha que vai ser essa final? O ano foi muito difícil para todo mundo. Foi difícil, é? Foi um ano difícil. O evento em todo, a falta de patrocínio foi bastante para todas as equipes. Todos sentiram esse 2016 um ano muito difícil. Mas eu acredito que está todo mundo conseguindo fechar a temporada. Não como expectava, mas está conseguindo. E 2017 está prometendo muito. Um avanço, uma melhora. Então o pessoal está voltando mais com o marketing e sem investir. Então está vindo essa parte e eu acho que vai ser muito legal 2017. E vai ter muitas novidades aí, pelo menos era o que nos anunciaram. Então vai estar muito legal. Tu é o único piloto gaúcho na Fórmula Truck. Tem algum outro talento surgindo que possa participar das competições daqui para frente? Ou ainda não teria um gaúcho despontando? No Rio Grande do Sul, a gente ainda não viu, eu não vi ninguém na categoria do brasileiro de Fórmula Truck. A gente tem aí o Vitor Gens, que está na Stock Car, que está dando vários resultados. Já teve os seus primeiros pódios aí. Então é um gaúcho que está despontando num brasileiro muito forte e muito competitivo também como a Fórmula Truck. E outros que estão em outras categorias, mas na Fórmula Truck não, por enquanto. Quem sabe daqui para frente isso volta a acontecer. Quem sabe aí já vem um para disputar comigo junto aí. E algum favorito para essa temporada? A gente tem o Felipe Giafone ou o Paulo Salustiano, que foram os melhores colocados. Tem alguma aposta? Tu prefere como piloto não te posicionar nesse sentido? Como piloto, assim, os dois pilotos são pilotos de ponta. Tem o terceiro colocado, que é o de Cascavel, me faltou o nome agora. Diogo Pachenk, então é o terceiro colocado. Então os três têm chance, porque a gente tem muitos pontos. Ainda para o fim do campeonato vão ser 100 pontos. Então todos esses três têm chance. Mas o Felipe está com o caminhão muito bem acertado. Ele é um piloto que raramente erra. Ele tem um grande fator de sorte, porque não quebra o caminhão, ou capacidade. Então ele é um cara que é muito difícil. Ele vai perder esse campeonato. Mas tudo pode acontecer. Carreiras são carreiras. Enquanto não der a bandeira final, tudo pode acontecer. Isso aí, então. Sucesso para ti. Uma boa corrida agora em dezembro em Londrina. E a gente termina o programa, inclusive, com imagens da Fórmula Truck. A vitória foi do Felipe Giafone, que lidera a competição. Então está perto de conquistar o seu quarto título. Uma boa tarde e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Plano de Jogo Apoio Cultural SESC A força do sistema FEComércio ao seu lado.